Que bênção estar começando mais um Maga11, a nossa vitamina de fé. Temos estudado a Palavra de Deus, tão preciosa, né? A Palavra de Deus que é tudo, tudo que a gente precisa. A Palavra de Deus que é sustento para a nossa caminhada. Glórias a Deus por tudo que a gente aprende na Palavra. Aliás, eu convido você a entrar no site encontrocomapalavra.com Lá tem todas as informações sobre o curso Encontro com a Palavra Que tem sido uma bênção para o Brasil. Tantos presidiários que têm feito o curso bíblico Encontro com a Palavra E tantos outros. Entre encontrocomapalavra.com Bom, nós vamos continuar a estudar um pouco sobre orações que nós encontramos na Bíblia. Tenho feito sempre muitas anotações aqui, sabe? O Senhor tem me dado frases maravilhosas. Tenho também me inspirado com livros que a gente lê, não é verdade? E vamos indicando para você também. Tenho anotado muita coisa no nosso caderno aqui de estratégias vencedoras. É isso, estratégias vencedoras e tudo baseado na Palavra, não é? Na Palavra do nosso Deus. Então vamos continuar aqui. Eu anotei algumas coisas sobre Moisés e a oração de Moisés. Principalmente uma oração que está em Êxodo 33,18 Como nós vimos no episódio anterior. Peço-te que me mostres a tua glória. Se esta oração está na Bíblia Sagrada É porque ela vale para você, ela vale para mim. E uma oração desta tem um poder extraordinário Para nos impulsionar repletos com a glória de Deus E nós precisamos dessa glória extraordinária O último pedido feito por Moisés precisou de apenas oito palavras Peço-te que me mostres a tua glória Porém provocou Deus a fazer uma série de promessas Que eu posso classificá-las como promessas extraordinárias De maneira audível Deus fez promessas Deus falou A gente vê isso aí em Êxodo 33,19-23 Êxodo 33,19-23 Que palavra maravilhosa ouça E Deus respondeu para Moisés Diante de você farei passar toda a minha bondade E diante de você proclamarei o meu nome O Senhor Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão E acrescentou Você não poderá ver a minha face Porque ninguém poderá ver-me continuar vivo E prosseguiu o Senhor Há aqui um lugar perto de mim Onde você ficará em cima de uma rocha Quando a minha glória passar Eu o colocarei numa fenda da rocha E o cobrirei com a minha mão Até que eu tenha acabado de passar Então tirarei a minha mão E você verá as minhas costas Mas a minha face ninguém poderá ver Você verá as minhas costas, Moisés Que coisa gloriosa aqui Não é verdade? Você verá as minhas costas, Moisés Isso Isso já é o suficiente, Moisés Em resposta A oração que Moisés havia feito Lembram? Peço-te, Senhor Peço-te, Senhor Que me mostres a tua glória Mostres a tua glória Olha, gente Deus respondeu a Moisés Dando a ele exatamente O que fora pedido, né? Exatamente Deus mostrou a Moisés A sua glória Eu posso classificar isso Como incrível Algo extremamente abençoador E O que Deus fez para Moisés O que Deus faz para uma pessoa Deus pode repetir Deus pode fazer para outra pessoa Aliás, é por isso que nós temos Estas histórias na Bíblia Sagrada Esses pontos tremendos Estão nas páginas da Bíblia Sagrada Porque é para você É para mim A bênção do Senhor Que maravilhoso Quatro pontos poderosos Na oração de Moisés Vamos analisar um pouco aqui Dividindo nesses quatro pontos Ponto 1 Êxodo 33, 13 Ouça Se me vês com agrado Revela-me os teus propósitos Os teus caminhos Para que eu te conheça E continue sendo aceito por ti O primeiro pedido de Moisés Foi para que ele conhecesse Os propósitos de Deus O caminho inspirado de Deus Pelo qual ele deveria prosseguir Esse é um desejo Que precisa estar em nós Um desejo De conhecermos os propósitos de Deus O caminho de Deus Que a gente precisa seguir Eu fico sempre tão triste Tão contristado Quando eu recebo mensagens Aqui de pessoas Que erraram A caminhada Erraram o caminho Né? Porque Não se preocuparam com isto Em seguir o propósito de Deus O caminho de Deus Isso aqui mostra que Moisés Desejava estar No centro Da vontade De Deus Isso É muito importante Gente Esse é um desejo Muito especial Esse centro Da vontade De Deus É exatamente O lugar Da revelação Da natureza De Deus A manifestação Do poder De Deus Ele acontece Exatamente ali No centro Da vontade De Deus Eu quero ter Deus se revelando Com sua glória Com seu poder Para mim Por isso quero estar No centro Da vontade Do Senhor Por isso estou orando Isso mesmo É por isso que estou Incentivando você A fazer esta oração Também Senhor Eu quero estar No centro Da tua vontade Eu quero ter o caminho Para a minha vida Isso aqui gente É uma estratégia Vencedora Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Isso é uma estratégia Vencedora Conhecer Os propósitos Divinos Precisamos ter Esse desejo O verdadeiro desejo De Moisés Era Era mais do que Conhecer os propósitos Do Senhor O verdadeiro desejo De Moisés Eu posso dizer Era conhecer A natureza De Deus Era experimentar Um pouquinho Da glória De Deus Aí vem o Senhor E diz Moisés O que eu posso fazer Hoje É deixar você ver As minhas costas Eu vou passar E quando eu tiver Passado Lá longe Você pode olhar Você pode Enxergar As minhas costas Oh meu Deus Moisés Sentiu a glória Do Senhor Que maravilhoso isso Então a gente pode Pedir ao Senhor Pedir a Deus Que derrame Graça Na nossa vida Para que possamos Ser guiados No caminho correto Eu quero ser guiado No caminho correto Mas a gente pode Fazer uma coisa A gente pode dizer Porém Senhor A minha maior paixão É te conhecer A minha maior paixão Senhor É que Te reveles a mim Que a tua glória Se manifeste Na minha vida Esta É a minha Maior Paixão Ah Senhor Eu quero Conhecer Teu propósito Para a minha vida Ah Senhor Mas eu quero A manifestação Da tua glória A palavra graça É muito importante Saber Essas coisas É uma confirmação De que Essa graça Maravilhosa Para conhecer Propósito de Deus E sentir a glória dele Isso foi derramado Na vida de Moisés Derramado lá E ele pede A gente pode entender Aqui né Que ele gostaria Muito De que fosse Revelada a ele Esta Esta graça Maravilhosa De Deus Ajude-nos Senhor Que possamos ter Também Revelada a nós A tua graça A tua glória Teu propósito Que possamos Que possamos ter Desejo De seguir Teus propósitos Na nossa caminhada Honra Queridas e queridos Que tem esse desejo Que acompanham O H11 Que tem vontade De seguir Teus propósitos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Glórias a Deus Que coisa boa Que coisa boa Estar aqui Eu sinto A presença Do Senhor Aqui No nosso estúdio Glórias a Deus Espero que você Também sinta o mesmo Ok Eu vou ficando por aqui Deus lhe abençoe Grandemente E amanhã Nós vamos continuar Vamos ao Ponto 2 Um ponto muito poderoso Nesta oração De Moisés É o ponto 2 Tá bom Até amanhã